Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Melbourne e hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa jornada de iniciante, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra investir todos aqueles itens que vocês pegaram com os outros personagens. Talvez eu tenha que cortar o vídeo de novo porque eu acho que ficou muito grande. E esse vídeo ele vai ficar em duas partes também, tá? Mas o vídeo tá bem legal, tá bem explicativo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí. Lembrando, se gostou, não esquece, deixa aquele likezinho maroto, compartilha com seus amigos aí e se inscreve no canal pra vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos que virão. Beleza galera? Lembrando que a gente vai investir todos os itens que a gente conseguiu pegar com todos os personagens, tá? Como vocês podem ver que a gente tá com todos os personagens e que leva 40. Você vai selecionar um personagem aqui e a gente vai investir, né? No caso você vai investir. Então no meu caso aqui vai ser o guerreiro. Lembrando que essa conta aqui ela é minha secundária, tá? Eu não jogo muito nessa conta, mas no caso aqui eu vou investir nesse guerreiro aqui porque eu acho o guerreiro bem forte com o PVP, né? Pra falar a verdade. Então estamos aqui na tela de início. Como vocês podem ver, a gente já tá com 3 milhões aqui. Eu vou liberar esse item, esse último item aqui, tá? Esse item aqui você libera quando você chega nos 3 milhões de poder. Eu vou liberar pra mostrar pra vocês como que acontece, qual que é o processo desse item aqui, né? Quando você coleta, ele automaticamente abre, tá vendo? Você já ganha... Nossa, eu peguei uma arma. Tô louco. É raro, hein? Pegar uma arma. Nossa. Isso aqui é bem raro, galera. Mas acontece. Tá vendo? A gente pegou uma arma aqui. É um item aleatório, tá? Você pode pegar uma arma, você pode pegar uma parte do set. Mas no caso aqui a gente pegou uma arma, tá vendo? Você pode pegar uma parte do set aí, eu posso pegar uma arma também. Então assim, é bem aleatório. Por isso que não vale a pena você correr atrás dessa missão aqui com todos os personagens, tá? Porque demora um pouco pra você chegar ali nos 3 milhões. No caso aqui eu cheguei porque esse aqui vai ser o principal. No caso, seu personagem principal vai conseguir pegar 3 milhões rapidinho, mas nos outros, né? Demora um pouco. Eu tenho alguns itens aqui no inventário. Então, essa arma, essa aqui, foi uma surpresa. Realmente, não tava com ela nos planos aqui, mas porra, vai ser muito bem-vinda. No caso de vocês, pessoal, se vocês não tirarem essa arma aqui, não tem problema, tá? Você pode investir. Eu vou fazer o investimento dos baús aqui pra você ver. Você pode gastar esses baús aqui, tá? Você pode abrir todos esses baús aqui no personagem. E a partir desses itens aqui, Rank S, nível 60, você pode fazer as fusões ali pra conseguir uma arma dessa aqui ou até uma superior, né? Uma melhor. Lembrando que pra você ver o histórico do C7 das armas, você vem aqui no Grimório aqui, ó. Só você vem aqui no Grimório, tá vendo? A ideia é conseguir esses itens aqui, ó. Esses aqui são os melhores itens do jogo, tá? Tem a versão... A versão PVP é player contra player, né? Siga contra os players. E tem a versão PVP aqui que é pra você avançar nas fases, tá? Também. Esse set aqui também é muito bom. Principalmente pra você conseguir chegar no final, né? A aventura aí do jogo, que é bem difícil, não é fácil. Então, a ideia é montar esse set aqui, ó. Primeiro set, o set mais forte do jogo. Porém, não é fácil, tá, galera? É difícil. Tem que debalar um pouco de sorte pra conseguir esse set aqui. E se a gente conseguir farmar esse segundo aqui, ó. Esse aqui é o segundo melhor set também. Você pode investir nele, tá? Porque mesmo depois você tirando uma peça melhor aqui, você pode só transferir. Então, não tem muito problema investir nesse segundo set aqui. Já esse terceiro, que no caso foi a arma que eu tirei aqui, ó. Essa arma aqui não é muito legal investir nela. Investir muito nela, né? Porque senão, depois você vai conseguir fazer facilmente essa daqui, ó. E essa arma aqui é melhor, entendeu? É uma... Compensa muito mais investir nessa aqui do que investir nessa. Essa aqui, o máximo que você pode fazer é deixar nível 60, tipo, mais 5, entendeu? Aí já tá bom. Mas evoluir, tipo, deixar ela nível 70, mais 15 não é considerável, entendeu? Não é viável fazer isso aqui, não. Se você for fazer isso, compensa mais você fazer nessa segunda arma aqui, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no inventário. Porque eu acho que eu não vou abrir todas essas armas, né? Porque a gente já tá com duas aqui, tá vendo? A gente tá com duas armas aqui S-160 aqui. Então, eu vou abrir mais duas. Por quê? Porque a gente já tem uma arma SS. E eu tô com uma arma aqui, ó. Ah, mais, mais também. Essa arma aqui, galera, eu peguei nesse baúzinho aqui, tá, ó. Esse baúzinho aqui, ó. Você consegue comprar um baú desse aqui gratuito todo dia, tá? Então, eu comprei aqui e consegui pegar aquela arma lá. Muita sorte, né? Porque é uma arma bem difícil de vir também. Não é fácil. Tá vendo? Você ganha um item aleatório aqui todos os dias. E aquela arminha ali, ela não é fácil de vir, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir mais dois baús aqui. Esses baús aqui, você escolhe a arma, tá, ó. Eu vou escolher qualquer arma aqui, porque a gente não vai usar mesmo. Vai ser pra fazer fusão. E eu vou deixar dois baús ali, né? Pra abrir em outro personagem. Não estou nesse estado de abrir todos em algum momento. Já esses ovos aqui, a gente vai abrir tudo, tá? Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Nossa. Vem pra ser branco esse cavalo aqui, hein. Esses pets aqui são muito importantes, tá, gente? Vocês tem que... Nossa, veio um pet ave. Nossa, legal, hein. A gente pegou um de ataque só. Legal não, péssimo. Se esse cavalinho aqui vem em branco, no caso de ataque, esse pet aqui é o melhor pet que tem, galera, de ataque. Tá vendo, ó? Ele é o melhor. Se ele tivesse vindo branco, eu tava te estourado. Porque ele é muito difícil você dropar esse pet aqui. Ele dá 62k de ataque, no nível 60. Então, ele é muito bom esse petzinho. O melhor pet que tem pra ataque é esse aqui. Infelizmente, a gente pegou ele ali, preto. Que eu nem sei o que é. Acho que é defesa, né? Suporte. Nossa. A gente pegou esse aqui de suporte, que é uma bosta. Não, não é uma bosta, né? Mas eu queria o de ataque. Mas veio um petzinho de ataque aqui. Então, tá bom. Depois a gente vai evoluir esse pet aqui. Vou fazer um vídeo explicando, né? Como vocês fazem pra evoluir, transceder. E esses negócios... Eu não vou falar sobre isso agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é... O pet, ele é muito importante, tá? Também pro personagem. Então, voltando aqui. A gente tá com quatro armas aqui, ó. Rank S nível 60. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai... Fazer a fusão dessas armas aqui. Certo? Então, você vai pegar... Só que antes de fazer, eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Galera, vocês vão fazer essa fusão aqui. Por quê? Porque... A gente já tá pegando essa arma aqui... Nível 60, tá? Mas não é... Recomendado fazer fusão de... De arma Rank S. Por quê? Porque quando você vai fazer uma fusão... De Rank S com Rank S... Olha o preço pra você fazer essa fusão. É muito caro. 2 milhões e 500 de gold. Isso aqui pra início... Como você não tem muito... Como a gente não tem muito gold de início... Isso aqui não é bom, tá? O jogo mesmo fala aqui, ó. Que é mais fácil você fazer... É... Fusões com equipamento... Mais... Do que... Com equipamento cru, assim, ó. Equipamento... Rank S. No caso... É mais fácil você fazer equipamento... Espera aí. Eu não tenho nenhum exemplo aqui. Deixa eu abrir duas armas aqui a mais. Tá vendo, ó? Você vai ter 13 baús desses aqui também, ó. Então, é muito mais fácil você fazer fusão com essa arma aqui... Com essas duas armas aqui... Do que você fazer com aquelas armas lá. Então... Depois que a gente fizer essas fusões aqui, ó. Todos os itens S que vocês pegarem... Não... Não gastem polimento neles... Pra fazer fusão, tá? Todos os itens S que vocês pegarem a partir daqui... Depois que a gente fizer essas fusões... Por exemplo, que nem esse aqui. Tá vendo? Essa arma aqui, ó. Eu não vou aprimorar essa arma aqui pra poder fazer uma fusão com ela. Porque não compensa, entendeu? Porque é muito caro. Você vai gastar muito polimento, muito ouro. Na hora que você vai fazer a fusão, ó... É muito caro, tá vendo? Fica muito caro, ó. Então... Por esse motivo não compensa. É muito mais fácil você desmontar esse item aqui, né? Do que fazer fusão com ele. Se você for fazer fusão, faça fusão sempre com itens... A mais... Independente se é arma... Acessório... Se é parte dos set... Sempre faça uma fusão porque fica muito mais barato. E você... Além de você fazer a fusão, você também pode melhorar, né? Quando você deixa nível 50... Quando você deixa essa peça aqui no nível 50, você pode melhorar ela. Ela vai virar essa mesma arma aqui, só que S+. Porque fica muito mais fácil. Muito mais prático também. Então a gente vai fazer a fusão aqui rapidinho. A gente só vai fazer essa fusão aqui porque essas armas já estão nível 60, tá vendo? Se não... Se tivesse... Level 1 não compensa você gastar polimento. Então a gente vai fazer a fusão aqui, ó. Vocês podem ver que vai sair uma arma aqui, se não falhar, né? Vai sair uma arma... S+. Sucesso, tá vendo, ó. Saiu aqui. Essa arma a gente vai guardar. Sempre que você fizer uma fusão, ó. Já passa o cadeado aqui pra não correr o risco de você... Principalmente nesses itens a mais aqui, ó. Item a mais, item a mais, item a mais, item a mais, item a mais. Então aqui, ó. Vamos fazer essa outra fusão aqui também. Isso aqui já foi 5 milhões de gold, tá vendo? Então é muito ouro. Não compensa fazer a fusão desses itens aqui. No caso, eu tô fazendo pra vocês verem, né? A importância. Porque no caso é o que vocês vão fazer de nisso. Eu tive sorte aqui de pegar essa arma, né? Mas infelizmente nem todo mundo tem essa sorte. Então no caso aqui, ó. A gente vai equipar essa. E essas duas aqui, ó. A gente vai fazer uma fusão, tá vendo? Essas duas SA mais aqui. S mais a gente vai fazer a fusão. A gente vai ficar com duas armas S mais mais. Por quê? Porque uma a gente vai evoluir aqui, né? No caso. E a outra a gente vai usar pra... Pra fazer conversão. Pra converter, né? No caso. É... A gente precisa evoluir essas armas aqui primeiro. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Fez a arma aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai investir. Agora a gente vai aprimorar. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Nessa primeira part Tchau, tchau.